A nova Itapemirim divulgou a previsão de estreia de mais três linhas e justamente as três linhas para o Nordeste do Brasil. Segundo matéria do Portal Diário do Transporte, a nova Itapemirim Suzantor informou na noite desta quinta-feira, 24 de outubro, de forma exclusiva ao Portal Diário do Transporte, as previsões de retomadas de mais três linhas de ônibus interestaduais. A empresa de Santo André opera por meio de arrendamento com autorização judicial os serviços que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Caixara do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada em 21 de setembro de 2022. O arrendamento é uma forma de obtenção dos recursos para credores do Grupo Itapemirim. Como são previsões, podem haver alterações nas datas. Confira as datas previstas destas três linhas que foram liberadas ainda esta semana. A linha São Paulo até Fortaleza, no Ceará, via a cidade de Barro, no Ceará. A saída de Fortaleza será no dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã. A saída de São Paulo será no dia 24 de novembro, às 9 horas da manhã. A linha Rio de Janeiro até Ipu, no Ceará, via Teresina-Piauí e Guaraciaba do Norte, Ceará. A saída do Rio de Janeiro será no dia 22, às 10 horas da manhã. A saída de Ipu será no dia 27 de novembro, às 9 horas da manhã. A linha Rio de Janeiro até Feira de Santana, na Bahia, via Governador Valadares, Minas Gerais. A saída do Rio de Janeiro será no dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã. A saída de Feira de Santana será no dia 28 de novembro, às 11 horas da manhã. Como já havia anunciado o portal Diário do Transporte, e também aqui o nosso canal, o lote total é de ao menos 28 linhas entre outubro e novembro. Com isso, segundo a empresa, vai subir o total de linhas para 101, o que significa 84,15% de toda a malha operacional das antigas Itapemirim e Caissara. A Suzantour pretende estar com todos os mercados atendidos até o fim deste ano de 2024. A companhia está recebendo mais ônibus zero quilômetro, inclusive de um modelo com bagageiros maiores e realiza as contratações de mais motoristas rodoviários. Nós ficaremos atentos e, liberando mais linhas no site da ANTT, nós informaremos aqui no nosso plantão do Jornal do Canal, que fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário e da nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.